Música E aí galera, meu nome é E aí, bem vindos a mais um vídeo de Minecraft Estou aqui para jogar Skywars no MC Central com essa textura magnífica E esse personagem magnífico que é o Link do The Legend of Zelda E essa skin também simbolizando aí esse jogo malandro bonito e tal Bom galera, antes de começar aqui o vídeo, já deixe seu joinha aí se você quer contribuir E que eu faça mais conteúdos para o YouTube, ok? Então, bora para o vídeo! Bom galera, cheguei aqui no mapa do Skywars, eu não sei o nome do mapa Agora eu fiquei louco, porque eu não sei, não vi o nome na hora que eu entrei Mas a gente vai começar aqui em 10 segundos Esse Skywars é diferente do que eu já trouxe para vocês E essa skin galera, eu também estou meio confuso, tá? Então se tiver alguma coisa muito estranha, por exemplo esse baú aqui Esse baú aqui já é muito estranho, tem uma espada de ouro, malandro, malandro A gente vai pegar aqui as coisinhas aqui e equipar, certo? Colocar isso daqui aqui, porque o Link eu não preciso, né? Eu não nasci com arco, eu acho que é melhor até fazer um arco hein galera Vou fazer um arco aqui, porque assim, geralmente essas partidas demoram um pouco mais Eu não sei se eu nasci também com enderpearl, eu não vi, deixa eu dar uma olhada aqui Não, eu nasci sem enderpearl Então, eu vou fazer o que? Eu vou tentar fazer um arco Que eu acho que é bom, eu acho que é bom fazer um arco Bom, a gente faz um arco, como que a gente faz o arco? Eu nem lembro como que faz um arco, é com stick, né? Mas eu tenho linha, eu tenho linha Tenho linha, malandro Tenho linha sim, a gente vai fazer aqui um arco Rapidão E tá travando aqui, para de travar, pelo amor de Deus Opa, tem uma calça aqui também Nossa, tem uma calça de diamante que eu não tinha colocado galera Eu ia perder à toa Bom, o que mais eu tenho aqui? Eu tenho, eu posso fazer uma flecha? Eu vou fazer uma flecha aqui então Vai Porque compensa, né? Compensa você fazer uma flecha Nossa, sai quatro, sai quatro flechas, que legal Uma flecha, fazem quatro flechas E aí, eu acho que agora a gente já pode ir Começar a fazer a paradinha aqui Eu vou tentar pegar um pouquinho mais de madeira E vocês viram que O A raposa está aqui no meu Como um Como é que eu posso dizer? Como um cachecol Mas é porque eu não queria estragar o cabelinho, né? O cabelinho tá bonitinho Tá bonitinho, por que é que eu vou estragar? É Mas beleza Vamos pegar mais um pouquinho de madeira aqui Para a gente poder Meu Deus está travando o servidor Eu sempre vi os vídeos E é normal acontecer isso E a gente está aqui no mapa meio jungle, né, galera? E a gente vai A tática do doido Do doido O cara tá me vendo? O cara não tá me vendo O cara não tá me vendo Eu não gosto de espada de ouro, galera O cara não tá me vendo Vai, 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 vai Eu não quero fazer feio Na minha primeira partida E ele me viu Ele me viu E ele tá sem espada Ele tá sem espada, não, mano Já cai, já cai, já Já cai Já cai, já cai, tranquilo Cai tranquilo Deixa eu pôr aqui meu steak Meu steak Para eu comer Porque eu já perdi um pouquinho de vida aqui Cara, essa skin Essa textura tá muito legal Muito legal mesmo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para fazer Eu não consegui pegar os itens do cara Mas vamos ver se ele deixou alguma coisa aqui no baú Vai que, né Ele não deixou nada Então a gente vai ver o que a gente pode fazer Tem um cara já no fist, já, mano Tem um cara já no fist, já E tá louco Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa Ele me viu que eu tô mirando nele, já Já viu que eu tô mirando nele, já Já se guardou ali atrás Eu vou continuar, então, andando Nas ilhas Certo? E vamos ver o que acontece, cara Vamos ver o que acontece Eu não... Não sei o que vai acontecer nesse... Maluco Beleza Teve uma parada aqui Bateu na minha bundinha Galera, eu tentei gravar Minecraft Skywars ontem E, cara, foi tenso Foi tenso porque... Cara, eu morria tão feio Mas tão feio... Ó, já vou pular aqui já Mas tão feio que dava até vergonha Dava até vergonha Eu sou ruim no Minecraft Já falei isso trocentas vezes Opa! Olha isso aqui, mano O cara tinha um peitoral de diamante, velho O que mais que ele tinha? Um golden? Golden é pior, né? Ele tinha um golden sword também Um bow Dá pra fazer mais uma flecha? Dá O cara tinha TNT Olha a TNT Ela é azul Vou colocar aqui E o que a gente pode fazer também? A gente pode fazer mais flechas, hein? Vou pegar aqui a minha madeira Transformar em stick E fazer mais flecha Como é que... Eu cliquei na furnace Como é que explode TNT aqui? Eu não sei Mano, o que eu tô fazendo, cara? O que eu tô fazendo aqui? Eu tenho dois flint Mas eu tenho só uma pena Então a gente vai Fazer um pouquinho mais de flecha Eu tenho um pão aqui Mas pão não é necessário Tem um cara... Mano, tem um cara subindo O mundo Deixa eu ver aqui Faltam mais três pessoas Tem um super Star Santino E tudo mais Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui E colher toda essa madeira aqui E transformar ela Pra eu poder É... Hum... Eu tenho stick, não tem? Eu vou fazer um machadinho De madeira rapidão Nossa, velho Eu odeio quando o bugo O bloco assim, mano Isso indica que o jogo Tá lagado Eu vou fazer rapidão isso aqui Só pra poder pegar essa... Coletar Essa madeira malandra E mano, na boa Tenho muito tempo ainda De jogo Mas eu não sei se eu vou conseguir Chegar no cara lá em cima, mano O cara é louco, velho O cara é malandro Esse daqui Eu também não sei Se esse daqui é o servidor Que você cai e não toma dano Não sei Eu espero que seja Então eu vou colocar aqui Ah, tem o Flint and Steel O Flint and Steel é uma lanterninha, cara Que da hora Que da hora Bom, eu vou ir pra outra ali E vou coletando madeira sempre Pra poder Ir pra Aquele cara lá em cima, né Cara, eu gostei muito dessa textura Eu tô... Nossa senhora Dá vontade até de Jogar Minecraft assim, cara Bom, eu não vou... Eu não vou arriscar Porque eu sou ruim, velho Eu sou ruim Eu sou ruim Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não, não tem Vou pegar mais madeira aqui Quanto mais madeira melhor, galera Vamos ver Estamos em quatro ainda Eu vou tentar matar mais alguém, cara Porque, na boa É meio difícil Não é complicado Mas a gente vai tentar A gente vai tentar Beleza Pegamos bastante madeira aqui Vou processar ela aqui rapidão Beleza Aqui já tem uma... Uma... Ligação Vamos ver se a gente consegue mais ligações aqui Ó, tem mais uma ligação aqui também Nossa senhora Nossa senhora É de dirt isso daqui Parecia uma madeira Mas não é madeira Bom, eu vou continuar então Indo nessas ligações, cara Porque elas podem levar pra algum lugar, né Eu não tô vendo mais ninguém Mas eu tô com um chest de diamante E isso vai me ajudar muito aqui nas tretas Bom, aqui não tem mais ninguém, hein, galera Eu acho que eu vou ter que ir pro meio, cara E esse barulho, malandro Deu uma arulheira aqui Barulheira da baria Bom, eu vou indo, né Vamos ver se a gente consegue ir Eu não consigo ver os outros competidores Não estou conseguindo ver Provavelmente o cara foi lá em cima Será que lá em cima tem tipo um full set de diamante encantado, mano Eu não sei Eu não sei Eu não conheço muito essa parada Esse jogo Esse servidor Esse servidor malandro Caaaaa Então você é malandrão, então Você é malandrão Você errou tudo, mano Você errou tudo, fera Nossa, eu tô errando tudo também, galera Nossa, eu tô errando tudo O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou pegar o gelo aqui rapidão E quebrar aqui Puta, eu joguei e coloquei os dois Coloquei os dois Vai que dá certo, né, mano Eu vou continuar indo aqui Apesar de eu não ter madeira suficiente pra chegar lá Ah, que saco, mano Bom, beleza O cara tá tentando acertar a flecha em mim Eu vou ficar perto da água aqui Mano Tá boa Eu queria ser melhor no arco e flecha Sério Bom, o que eu vou fazer então? Eu acho que eu vou voltar Pra pegar mais madeira, mano Porque não vai dar pra chegar lá, não Vou voltar aqui rapidão E travou de novo o servidor Mas já voltou Eu não sei porque quando começa a acontecer coisa ruim Eu começo a cantar Porque eu canto mal pra caramba, galera Travou Eu acho que o servidor está se assustando com a minha cantoria Mas a gente vai tentar com certeza ganhar essa partida Apesar de que pode até parecer impossível, né Mas é na cagada dos outros que a gente pode conseguir Se dar bem, né Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui Skywars provavelmente é um dos jogos mais da hora que tem de Minecraft Não tô dizendo que é o melhor Eu acho que o melhor, sei lá Quem será que é o melhor? Não sei Não sei Agora você me pegou Eu vou fazer o seguinte Eu vou comer aqui Deixa eu processar essa madeira malandra aqui Ai, meu Deus Quase capotei já, mano E eu vou, eu vou, eu vou na cara e na coragem Primeiro a gente choca Puta, que mano do céu Eu gravei por tanto tempo pra fazer uma besteira dessa, velho Ai, que legal, que legal Que legal, ó O cara tava aqui em cima O que que tem nesse baú? Ó, nada Não tem nada Sei lá, sei lá Bom, vamos tentar fazer mais uma partida então, galera Bom, galera Eu cheguei aqui num outro servidor Mas ele tá meio lagadinho Mas não tem problema Vamos ver como é que se sai Vamos ver a galera que tá aqui Vamos ver Mano, a maioria da galera aqui Certeza que é brasileiro, velho Brasileiro curte Minecraft, hein Pô, e é da hora, velho É da hora esse jogo malandro aqui Eu tô com o Link ainda Não sei se vocês lembram Mas a gente vai aqui pra uma segunda partida Que vai começar em dois Um Tum, tum Pô, mano, eu gostei dessa T3 Pack, hein, cara Gostei mesmo Bom, a gente tem aqui coisinhas de Iron Vamos já colocar E pegar as outras coisinhas também A gente saiu de novo Com espada de ouro Que não é muito bom Vou já preparar aqui as coisas Eu consigo fazer mais oito flechas Se eu tiver madeira E eu tenho madeira, mano Eu saí com quatro Nove TNTs também Apesar de que Eu sou ruim com TNT, galera Eu sou ruim com TNT Mano, esse mapa é muito legal, cara Agora que eu lembrei desse mapa aqui Esse mapa é muito malandro E o que que eu vou fazer? Tem um cara ali querendo já ir pro meio já, mano A gente vai derrubar ele, velho A gente vai derrubar ele, mano Já derrubou Já era Caiu, mano Caiu Aqui comigo é assim, galera Comigo é assim Comigo não tem essa, não Tá querendo Tá querendo se aproveitar da partida, mano Bom, vou pegar aqui mais um pouquinho de madeira Vou fazer Olha, tem o Golden Apple Hum, muito bom, muito bom Vou pegar aqui e fazer Mais flechas Vou colocar as penas aqui Colocar o Flint aqui Eu gastei algumas das minhas flechas Então vai ser muito bom Meu Deus do céu O pessoal tá vendo muito o Taser Craft, mano O pessoal tá fazendo Tá vendo muito o Taser Craft E a gente vai tentar derrubar o cara que acabou de fazer isso daí Bom, eu vou parar de gastar E eu não tenho O que é isso, mano? Joga isso aqui fora Joga fora Joga fora E a gente vai tentando ir Meio que andando mesmo Vamos lá Vamos tentar chegar lá no meio Com a ponte que o cara começou a fazer Tenho quatro pessoas já Sobrando E eu já tomei uma na bunda E... Nossa Senhora Ah, você é malandro, então Você é malandro Eu vou comer... Eu não sei o que o pessoal, velho Acontece, cara Eu não sei o que acontece de verdade Com esse galera aí Que... Que... Que fez a mesma coisa que eu No primeiro episódio Primeira partida Não posso reclamar, né, galera? Eu não posso reclamar Bom, eu vou tentar Vou tentar lutar aqui no meio Eu espero... Nossa, o cara tá full Full diamond, velho Full diamond Mano, onde você vai? Onde você acha que você vai, mano? Onde você acha que você vai, velho? Nossa, olha que legal a skin, velho Que isso? Ah, o cara saiu fora, mano O cara tá com medo O cara tá full diamond E tá com medo de mim, mano Tá... Tá louco, velho Bom, vamos ver o que a gente consegue aqui, então, mano Ó, tem bagulho de diamond Golden Golden eu não preciso Ahn... Chest Iron Ahn... Egg Diamond Boots TNT Printing Steel Iron Opa, aí sim, mano Aí sim eu tô gostando Deixa eu já me equipar aqui É... Eu vou precisar de... Eu quero um capacetinho, velho Isso aqui é bom? Não sei Isso aqui é bom O que mais que a gente consegue aqui? Mais nada? Não, não preciso disso Mas isso aqui eu preciso Bom, a gente conseguiu, então Eu vou comer mais uma Golden Apple Só tenho mais ele Cadê o cara? Cadê o cara, mano? Ahn... Meu Deus do céu Ganhei! 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 Ah, moleque Ganhamos Meio que... Matamos um, pelo menos, né? Pra não ficar muito chato Mas, galera Muito obrigado por ter assistido Foi a primeira partida Que eu ganhei nesse servidor aqui E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Apesar de que Acabou de cair A minha conexão Junto com o servidor E a gente tenta entrar novamente Só pra terminar Com chave de ouro Muito obrigado, então Por terem assistido esse vídeo Se inscreva no canal E dê joinha aí Se você gostou desse vídeo E... E é isso aí Eu sou ruim Mas a gente sempre tenta aí Trazer um conteúdo bacana E tudo mais Ok? Muito obrigado, então Por terem assistido E o link Deixa aí O seu Tchauzinho Valeu! Tchauzinho 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 Tchauzinho